Fala cambada, tô aqui hoje na loja da Apple, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês aqui, não sei se é permitido a gravação, mas eu vou tentar. Olha só, queria muito ter um desse aqui em casa pra poder editar vídeo, olha só. Olha o tamanhozinho dessa tela. Nossa, deixa eu ver. Não é touch esse, mas olha só o mousepad deles. É mouse e mousepad, olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Dois cliques. Nossa, muito legal, né? Nossa, quero um desse. Olha o tamanho disso. Vamos levar, deve ser uns 5 mil dólares, dá pra levar, né? Não, vamos ver outro produto mais em conta pra gente levar. Que tal esse Macbook Pro aqui? Olha só, editar vídeo no iMovie. Nossa, que loja legal, quero uma loja dessa pra mim, quero levar tudo. Apple TV, olha só, tem um controlinho, você pode brincar aqui, televisão. Nossa, fico doido nessa loja, gente do céu, dá vontade de comprar tudo, só não falta dinheiro, né? Aqui, headphone wireless. Nossa, reloginhos, olha só os reloginhos, tá legal. Ficam todos aqui expostos assim, você escolhe, o pessoal vem cá, tira das gavetinhas e te mostra. A loja é muito bacana, é bem legal mesmo, bem organizada, toda bem desenhada. Olha só as paredes dela, como é que ela é bem estruturada, tá vendo? E essa daqui, ela tem, se não me engano, 3 andares. Olha só como que é a fachada dela. Mostrar pra vocês a fachada. Ela tem uma cobertura de vidro, uma parte de vidro, vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver só um minutinho. Olha só, aqui é o lado de fora dela. Tem o logo da Apple Inside, dentro do vidro, mas olha só, porta toda de vidro. Aí você entra aqui, vou te mostrar o segundo level da loja. Cada level é pra um tipo de produto, cada andar. Aí tem essa parte aqui inicial, com iPhone, Apple TV, várias coisas. Tem a parte de serviços, a parte de treinamento, mas olha essa escada aqui que legal. Vamos pela escada, eu não vou de elevador mais não. Não sei qual o tempo de duração desse vídeo, mas vale a pena. Acompanha aí galera, vem comigo aqui. Olha isso. Que loja top. Nossa, eu quero trabalhar na Apple, na moral. É muito doido. Olha só os detalhes, olha a parede, ela é de alumínio. Olha esses caras. Toda de vidro, acrílico, não sei. Olha isso. Vem comigo, tour pela loja da Apple, em Sydney, Austrália. Olha só, essas paredes com alumínio, gente do céu. Muito arrumadinho, né? Ó, são três andares aqui. Loja muito doida. Essa parte aqui, ainda é vendas. Essa parte aqui é vendas, hein? I'm talking with a friend. Thank you. Descistei aqui, né? Olha só. iPhones, ficam dispostos assim nos mesinhos. É, aqui é a parte de serviços e atendimento ao cliente. Aqui eles dão minicursos de usar um iPhone, um MacBook Pro. Eles dão cursos. Olha os iPads gigantes. Olha que isso. Você pode chegar e mexer em todos. Estou gravando aqui, não sei se é permitido, mas vamos lá, né? Depois, qualquer coisa, eu tiro o vídeo do ar. Aqui são relógios, pulseiras, acessórios para iPad, cabos de recarregar, fontes. Olha só. Aí aqui, ó, é meio que aberto assim para entrar um ar, mas aí a cobertura de vidro externa continua, tá vendo? Aqui é a loja no primeiro andar. Eu estou no segundo agora. Olha o logo da Apple lá de dentro. Muito top, né? Agora vamos para o andar de cima. Bora, bora, bora. Olha a escadaria, que legal. Nossa senhora. Essa loja não tem base nela, né? Muito doida. A Apple tem amanhã. São revolucionários, não são à toa, né? Não à toa. Os caras são muito bons. Steve Jobs teve amanhã total. Aqui que é o treinamento, na verdade. Olha só, um monte de gente aí. Todo mundo aprendendo. Aqui que é a área de treinamento. A de baixo, então, é de vendas. E a primeira é onde você vê os principais produtos. É isso mesmo. Certinho. Aí aqui no fundo tem mais uma parte de acessórios. Com caixinhas de som, fone, pulseiras, coisas para o iPad, capinha de celular. É isso. Bem legal, né? iPod. Olha só. Dá vontade de comprar tudo, não dá? Um dia, um dia. Quem sabe? Olha a área que eu achei. A área de drones. Esse aqui é o Mavic Pro. Olha o tamanzinho dele. Levinho. Tem a camerazinha aqui. Ele é bem compacto. Todo dobrado, tá vendo? Aí você vai desdobrando ele e ele vai abrindo. Bem bonitinho, olha. Nossa, eu quero comprar a loja da Apple inteira. Olha só. Esse aqui é um outro drone que... Ele voa sozinho e tira foto sua. Ouvi um vídeo dele uma vez. Mas não sei explicar direito como funciona. Esse aqui é o DJI, que já conheço há mais tempo. Esse aqui é o Phantom 4. Quero comprar um desse também, viu? Não, mas na verdade se eu comprar um só já tá bom. Se eu comprar só esse aqui já tá excelente. Olha aí. São super levinhos. Nossa, meu. Eu amo essa loja. Sério. Eu amo essa loja. Na moral mesmo. Parte de drones. Mas aqui não tá mostrando os preços das coisas. Mas é isso. Tamo junto. Valeu fazer as malas. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha. Marca seus amigos aqui. E bora lá. Bora crescer. Tamo junto. Valeu. Abraço. OsIndo. Os tortuONs dos canais. Os velho. Bahia. Os cordo. Oswaltar caς. 'Dev%. Os prév兰.